A mineração lá em cima, pessoal, do lado direito Aí pro lado direito é tudo mineração, de dois lados na verdade, do lado direito e do lado esquerdo 24 horas por dia, pessoal Aqui a gente tá indo no sentido Belo Horizonte, vai começar a descer a serra de Brumadinho, Garapé Tamo acabando de subir ela também, pra quem tá vindo, nós que tamo vindo de São Paulo É mineração de noite, galera, é muito... Do caminhão rodando aí os caçambeiros Não tá naquela tomação de banho, mas tá aí Lá embaixo, pra quem tá indo no sentido São Paulo, pessoal, já teve um acidente lá embaixo Uma carreta bateu na traseira da outra, mas só arrancou o para-choque só e deu uma estragada na frente da outra Só bens materiais e nada mais, graças a Deus E cara, a pé, Brumadinho 15 pra 5 Vai tranquilo hoje, pessoal, passar por aqui Porque é sábado, pessoal, então é mais sossegado Mas hoje eu vou cair pro lado de baixo, pessoal A outra vez eu passei, era quinta-feira Eu passei, era quinta-feira, eu me lasquei a noite ali Aí hoje eu vou cortar por baixo Mesmo sendo sábado, eu perdi mais ou menos uma meia hora, uns 40 minutos aquele dia Perdi aí uma meia hora, uns 40 minutos aí, galera Hoje, sabadão, 22 de junho O trânsito é pra tá tranquilo Mas hoje eu vou cair pelo lado de baixo, pelo lado direito Mas hoje eu vou cair pelo lado de baixo, não é o erro Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 E aí, seu Zé, e aí, seu Zé. Não fala nada pra você não, viu, seu Zé. Tem gozo. É uma ligação, a Gerdau já tá encostando, hein. É uma ligação, quem fizer a Gerdau já encosta. Chama no rodo, hein. Chama no rodo, hein. Essa curva aqui que teve um acidente feio, pessoal. E a 80 por hora caminhão, hein. O trânsito parou, a carreta não conseguiu parar, pessoal. Empurrou. Empurrou o carro em cima da carroceria da carreta de... Da cegonha, da carreta de puxar carro. Foi feio aquele acidente lá, não fiquei sabendo mais nada. E é 80 por hora caminhão ali, hein. Tem que tomar cuidado, pessoal. Mesmo sendo 80 por hora, porque quando chegar na curva, você não tem distância suficiente pra você parar. Se para, de repente, o trânsito, pessoal... Ó, que nem aqui mesmo, você não tem visão nenhuma também, ó. Tá vendo? A maior distância que eu tô do outro lá, que se eu ver que parou o trânsito, eu consigo parar. Só encostar, no caso, se você for fazer a ultrapassagem. Se não, pessoal, mantenha uma distância. Você vai salvar a sua pele e a pele do outro. Se não, pessoal, se você for fazer a ultrapassagem. Olha o perigo, pessoal. Tá vendo, ó? Não tem estrutura pro veículo que vai entrar na rodovia embalar. Pra depois ele entrar. Ele é obrigado a entrar na sua frente sem ter embalo nenhum, ó. É a famosa falta de investimento. Aqui era pra ser tudo uma faixa de escape, pessoal. Muitos entram nesse pedacinho pra sair aqui de volta, ó. Pelo menos aí uns 300 metros pra ele poder pegar o embalo aí. Era pra ter. Uns 500 metros. E o Paralbeba, galera. E o Paralbeba, galera. E o Paralbeba, galera. E o Paralbeba, galera. Amém. Isso é uma pintura de faixa aqui, galera. Tá vendo aí, ó? Ficou bom. Ficou top. Ficou bom. Não tacar fogo ali, ó. Os galhos de árvore aí, galera. Não tacar fogo naquele lugar, né? Pra dar uma sapecada. Pra dar uma sapecada pra ver aí. Pra dar uma sapecada. Citrolândia, galera. Citrolândia. Aí você olha as ruas numa caixa de fósforo. Você imagina você fazer a entrega num lugar desse. Tem uns morros aí que chamar uma escavadeira hidráulica pra puxar você pra cima. Que o caminhão não sobe não, pessoal. Tem uns morros aí que não sobe não, galera. Olha lá. Dois cavalos do lado de lá. Pelo jeito é uma mãe e um filhote. Um filhote. Um potrinho. E pelo que dá pra ver ali, pessoal, parece que tá solto. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senão o vídeo vai ficar muito longo. 17 horas e 10 minutos, 22 de junho de 2024. Nós finaliza isso e começa outro, pessoal.